Bate articular, soltando o pescoço, enchicos, do outro lado, olha lá pra cima, inspirando, e olha lá pra baixo, expirando, olha lá pra cima, inspirando, e lá pra baixo, expirando, pode repetir quantas vezes você se sente bem, inspira e expira, olha pra um lado, olha pro outro, cuida pra não rodar o tronco junto, é só o pescoço, expira no meio, expira, fazendo a rotação do pescoço, agora a gente vai lá na parte de ombro, trabalha bem essa mobilidade no ombro aqui, olha, roda pra trás, e roda pra frente, Frente a musculatura, trabalhando, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, um de cada vez, Trabalha toda a parte capilar, braço esticado, eu quero que movimente a escápula, a escápula, Bracinho esticadinho aqui, ó, escapa, trabalha toda a parte, ó, Alonga lá, um, dois, três, troca, um, dois, coloca o braço atrás do pescoço, alonga, Vai sentir alongar toda a lateral, os bracinhos, mexendo, unhos, pete solta, pete solta, Movimento esticulado com os braços, foco, sentido, trabalha o quadrilho, abre, 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 Coloca lá, volta, abre, 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 olha lá, papai lá, o tocanhar, pra alongar aqui, parte da coxa, está lá, faco da pedra, vem no peito da louca, tocanhar lá no chão, Alunga essa panturinha, ó Viva mais o meu joelho Lá Seu colar Olha lá Deixa o calcanhar no chão Perfeito, agora vamos andar aqui a parte inteira da coxa, ó Alunga, alunga, alunga Perfeito E agora dá uma soltadinha Solta, olha Soltou Trabalha aqui, ó Todo o sentinho do quadril Agora a nossa pélvica, ó Encaixa Enfim o bumbum Encaixa Enfim o bumbum E sentir rodar A parte inteira do museu Para aquecer bem Para fazer as atividades Outra perna Roda para fora Roda para dentro Para fora Para dentro Perfeito Agora você está prontinho Para começar as atividades Obrigado Para agora Tchau, tchau.